E toda essa história começou lá no Euro. Essa cópia das entrevistas não rolaram. Lavoura como foi. Você mora em Spoleto? Em inglês. Coisas que na minha vida eu sempre estudei. Não pra mim tão claro que eu ia abrir uma partida aí. Eu fiquei super frio na barriga. Então o posto é um pouco menor. Tende a ter a cabeça um pouco mais fechada. E aí, pessoal? Vim aqui hoje contar pra vocês toda a história de tudo o que aconteceu desde o primeiro dia até hoje sobre o meu primeiro trabalho aqui na Itália. E toda essa história começou lá no aeroporto de Perúdia. Aqui perto de casa, mais ou menos uns 35 minutos de casa tem o aeroporto de Perúdia. Que nós fomos lá pra alugar um carro. Porque lá são muito mais opções de aluguel de carro que tem. E aí nós estávamos andando. Eu sempre gostei de revista na minha vida inteira. Eu nasci em 93. Então eu peguei um pouco da época da revista Recreio. Da Super Interessante. Eu que sempre gostei de esportes da revista Placar. Então desde pequeno eu tenho esse costume de ler revistas. E sempre gostei muito do momento de ler revistas. E aí quando eu estava andando lá no aeroporto eu encontrei exatamente essa cópia aqui. Está até um pouco já usada. Porque eu realmente li ela inteira. E ficou aqui em casa. Eu vou chegar no ponto da história que ela ficou aqui em casa parada um tempinho. Eu peguei a revista justamente porque eu descobri que ela é em italiano e em inglês. E como eu já falo inglês bem, estava aprendendo italiano. Foi uma ótima oportunidade para eu poder praticar o italiano. E conhecer um pouco mais sobre negócios locais. O que eu acho muito interessante. Enquanto eu vou contando a minha história eu vou deixar rolando alguns vídeos para vocês verem algumas capas da revista. Porque a Velho Life é uma revista que já tem mais do que 10 edições. Na Úmbria e na Toscana. E enquanto eu vou falando também, contando a história vocês vão vendo um pouco de outras capas. E um pouco dentro de algumas revistas também. Isso aconteceu no finalzinho de dezembro. Depois eu trouxe a revista para casa dei uma primeira lida um pouco mais rápida. E ficou um tempão aqui, em algum lugar, aqui em casa. E aí mais ou menos no finalzinho de fevereiro que a gente estava indo para uma praça até tem no vlog um dia que a gente estava nessa praça lendo. Eu levei a revista e falei para eu jogar eu vou levar para terminar de ler e depois jogar fora. Porque eu tinha cumprido o papel dela. Porém, não tinha cumprido o papel dela todo ainda. Eu li ela inteira. Vi aqui o nome do editor geral da revista que está aqui. E vocês até conheceram ele no último vlog. No penúltimo vlog. Ele apareceu. E eu mandei um e-mail. Porque na época eu já estava com a cidadania. E eu e a Júlia tínhamos decidido que seria uma boa ideia buscar algum tipo de trabalho aqui na Itália para a gente ter um pouco de rendas divididas entre a nossa escola e um outro projeto. O que é interessante e mais seguro para a nossa família. E também para começar a ter uma renda mais em euro. E aí foi um processo que eu mandei meu currículo para vários lugares. Eu cheguei a fazer algumas entrevistas aqui para trabalhos aqui da região. E fiquei muito nervoso porque tudo em italiano. O meu italiano não estava como está hoje. Que, enfim, hoje ainda tem muito a melhorar. Mas já está muito melhor do que estava antes. E aí fiz umas entrevistas. Não rolaram. Porque eu... As entrevistas foram antes, tá? De eu ter mandado esse e-mail para o Simone. Eu li a revista. Peguei o e-mail dele na revista. E mandei um e-mail escrito Lavoura Convoi. Trabalhe com vocês. Me colocando à disposição. Não fazia nem ideia como que eu poderia trabalhar com eles. Mas me colocando ali para conversar. Aí ele perguntou assim. Respondeu o e-mail muito rápido. Você mora em Espoleto? Eu falei sim. Toda a comunicação nossa até hoje. Só que hoje já muito mais balanceado com italiano. Mas principalmente em inglês. Porque eu dei a sorte de ele também ser uma pessoa que fala inglês. E aí nos e-mails a gente conversou. Trocamos alguns e-mails. Tava uma conversa bem legal. Eu falo. Ah, você mora em Espoleto. Enfim. Eu tô pensando em expandir a revista para Espoleto. Então, né? Seria uma coisa legal. A gente marcou um almoço. Aqui numa cidade perto. Porque ele tava trabalhando lá. E foi muito legal. Aí no almoço foi só em inglês mesmo. Mas conectou muito. Eu gostei muito do estilo dele. Da ideia da revista. Ele também gostou do meu perfil. Coisas que na minha vida eu sempre estudei. Tanto por gostar. Quanto pela parte profissional. Como marketing, comunicação. Até a parte de branding. Foi uma conversa muito legal. E aí ele basicamente daquele dia já tinha assim deixado claro. Mas talvez não pra mim tão claro. Porque eu não consigo entender. O interesse dele de me convidar pra fazer a direção dessa revista aqui na região. Que ainda naquela época envolvia umas cidades um pouco mais longe daqui. Que é na região de Orvieto. Um pouco mais longe de Terne. Que é outra cidade que tá na revista mesmo. Aí eu fui passando o tempo. Ele disse que desde o comecinho eu teria que abrir uma partida IVA. Pra poder fazer a revista com ele. Imagina. Eu estava aqui na Itália há sete meses mais ou menos na época. E abri uma partida IVA. Eu fiquei com um super frio na barriga. Não conheço nada sobre isso. Aqui na Itália você tem que buscar um contador mesmo. No Brasil nós fizemos sempre a parte de MEI sozinhos. Mas aqui não. Tem que arrumar um contador. Aí eu fui falar com três contadores diferentes. E dos três. Dois não conseguiram nem entender muito bem o que eu ia fazer. E qual que seria o código de tipo de atividade da partida IVA. E já um terceiro que fala inglês também. Ele conseguiu me comunicar melhor. Ele conseguiu entender um pouco melhor. E eu senti muito mais confiança abrindo nesse escritório. O meu ponto principal foi entender todos os custos. Para abrir a partida IVA. E depois para manter a partida IVA. Eu achei depois que é um custo sim. Para abrir foi mais ou menos 150 euros. Então tranquilo. Aí eu perguntei quanto custa para fechar. Caso não role. Também mais ou menos uns 100 euros custaria. Além de pagar os custos de 150 euros. Eu tive que comprar um carimbo. E eu tive que fazer um carimbo. E um livro de registro. De faturamento e tudo mais. Então deu mais ou menos uns 200 e poucos euros. Para poder abrir a partida IVA. E eu escolhi o regime forfetário. Que eu mesmo não fazia ideia do que era isso. Mas eu também não vou tornar esse vídeo. Um vídeo de contabilidade. Quem tiver muito interesse nisso. Pode procurar um vídeo sobre isso. Mas o forfetário é um pouco mais. A questão de impostos é um pouco menor. Eu vou pagar mais ou menos 5%. De todo o faturamento e imposto. Nos 5 primeiros anos. Depois sobra para 15%. Então esse não é o mais alto. O que é mais alto é o INPS. Que é a Previdência Social. Esse sim é um valor de 800 euros. Fixo ao trimestre. Então esse já é um pouco mais pesado. Mas faz parte. Pelo menos também é uma parte de Previdência. Que é um dinheiro que no futuro vai voltar para mim. E aí depois que eu vi. Ele assinou um contrato comigo. De concessão da marca dele depois. Que eu já tinha aberto a partida IVA. E isso aconteceu assim. Eu assinou o contrato no finalzinho de março mais ou menos. E aí ficou um tempo entre ele conseguir vir aqui. Porque ele mora em Firenze. Vir aqui até Espoleto. Para a gente começar a trabalhar junto. E se eu não me engano o primeiro dia que a gente começou. Foi no dia 5 ou 6 de abril. E aí foi o primeiro dia que nós saímos para. Ele conhecer um pouco melhor a área aqui. Eu já conhecia. Mas eu senti como que seria o approach. E como que seria o recebimento. Dos negócios locais da revista. E foi bem interessante. Eles no geral as pessoas ficaram assim. Interessadas em saber o que que é. Mas o Espoletino e o pessoal dessa região. Aqui da Umbria. Tende a ter a cabeça um pouco mais fechada. Então eu já ouvi algumas vezes. Alguns donos de negócio. Falando que eles não fazem nada de muito de comunicação. Não fazem muito essa parte de publicidade. E acabam reclamando que não estão com as vendas muito boas. E às vezes a comunicação pode ajudar a aumentar as vendas. Uma máxima muito interessante é. Quem não é visto não é lembrado. Então é uma maneira. Mas aqui às vezes eles têm um pouco dessa resistência. Porém. Eu continuei. Trabalhei muito. Estou trabalhando muito nesses meses. Para falar com o maior número de pessoas possíveis. Conseguir os clientes. A gente já está hoje na revista com um número legal de clientes. Mas eu preciso de mais ou menos uns 30%. Para chegar no valor que eu espero de presença nessa revista. Para que ela realmente saia com um valor interessante. E para vocês entenderem um pouco de como funciona até a questão da parte da IVA. Eu tenho um custo de impressão da revista. Que tem que ser pago, claro. E um custo tipo da franquia. Da concessão da marca. Que também é pago por edição. A partir desses dois custos. Eu adiciono outros custos. Como por exemplo a gasolina. Que a gente usa para poder ir nos lugares aqui. Algum aluguel de algum carro. Passagem de trem. Os custos para ver a partir da IVA. Os impostos. O INPS. Aí eu tenho um grande custo. E é tudo que sobrar. É o meu salário ali pelos três meses que eu estou trabalhando. No geral. Esse que é o esquema da revista. E eu voltei aqui no meio da edição. Só para falar para vocês. Que claro que a revista não vai ser distribuída no Brasil. Porém. Tem a versão digital da revista. Que vai sair no site da Velho Life. Que eu vou deixar aqui também o site. Para vocês verem qual que é. E além do site. Com as versões digitais. Tem também o Instagram. Que eu vou deixar aqui o link para vocês. Já comentei com o pessoal no vlog. Sobre todo o nosso esforço. Para crescer logo esse Instagram. E ajudar a revista. Porque no geral as pessoas veem que é um Instagram que ainda está pequeno. Porque eu acabei de começar. E não dão o real valor ao trabalho. Que está sendo muito bom e muito legal. Só porque é um Instagram pequeno. Então. Conto com a ajuda de vocês também. Para fazer esse Instagram ficar bem grande e bem legal. Essa é um pouco da história de como que hoje eu faço a direção da revista Velho Life aqui em Spoleto. Terne e na Valnerina. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer outra dúvida comentem aqui. Eu vou responder cada um dos comentários. Tirando as dúvidas de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo. De compartilhar com alguma pessoa que você acha que vai gostar também. E se inscrever no canal. Porque assim a gente consegue continuar fazendo os vídeos. E o nosso canal, como dizem os italianos, piano, piano, devagarzinho. Mas vamos crescendo também. Muito obrigado e até o próximo vlog.